Beleza, galera? Hoje é dia 21 de maio de 2019 e se tem um voto que eu não me arrependi nas últimas eleições foi para o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o autor deste livro aqui Por que o Brasil é um país atrasado? E ele sabe muito bem o porquê o Brasil é um país atrasado. Dentre os motivos que fazem com que o Brasil seja um país atrasado é justamente a incoerência de muita gente. E agora a gente pode perceber nessa atual situação das manifestações agora do próximo domingo e alguns discursos de alguns eleitos aí do PSL você vê uma incongruência geral aí. A Janaína Pascoal, que me perdoe, mas ela está escorregando no quiabo está falando umas besteiras aí que não tem nada a ver. A ponto de no Twitter dela ela está acusando o Bolsonaro porque o Bolsonaro não fez a articulação que devia ter feito para aprovação da Previdência Desconhece não. Não é que desconhece. Eu não sei o que acontece para ela ter falado isso porque parece que ignora que ele está sofrendo pressão é de todo lado ele não tem... qual o diálogo que ele teria que fazer com o pessoal lá, do Centrão principalmente que quer apunhalá-lo pelas costas aí, pela frente também, por todos os lados e quer fazer com que o país vire um caos. Eu não sei, não sei. É uma incongruência danada. Aí falando, caiu na esparrela aí do pessoal do MBL falando que a manifestação do próximo domingo não tem nada a ver, falando, pedindo para as pessoas que têm alguma coerência para que não vão na manifestação, que não tem nada a ver o presidente ficar convocando as pessoas para fazer manifestação em apoio a ele o presidente Bolsonaro não convocou ninguém. Essa manifestação surgiu aí no meio das redes sociais inclusive ele falou que não vai participar. Ou seja, é o povo que está acompanhando o andamento das coisas. Percebe que o nosso legislativo está embaçando há cinco meses e nada do que interessa eles estão aprovando. Estão votando algumas besteirinhas aqui ou outra ali mas o que interessa mesmo nada. Previdência parada aí e a Previdência é importante a sua aprovação tanto para tirar o país do buraco mas para que venham as próximas reformas também. O Bolsonaro já adiantou que terminando a Previdência vai vir com a reforma tributária que é importantíssima para todo mundo, para o nosso povo olha a carga tributária que o brasileiro paga já está na próxima pauta aí mas nosso legislativo embaçando ali por isso que essa manifestação é importante para justamente cobrar a celeridade do legislativo no mínimo no mínimo para que eles votem aí rápido e do jeito que a gente deseja não que eles vão lá e transforma todo o projeto igual estavam querendo até um tempo atrás aí fazer com o projeto da reforma da Previdência do Paulo Guedes eles iam costurar tudo ia virar uma outra coisa iam aprovar provavelmente não ia dar certo porque eles alteraram tudo e depois ainda ia colocar a culpa no ministro da economia do Jair Bolsonaro agora o Luiz Felipe de Orleans e Bragança é um cara equilibrado está fazendo tudo o que eu esperava dele até para mais não me arrependo de nenhum momento do voto que eu dei para ele vejam algumas postagens que ele fez inclusive ele falou a respeito da manifestação e falou que vai estar lá eu acho que é uma falta de bom senso danado de integrantes do PSL que é o partido do Bolsonaro jogar contra não é possível isso aí muita gente entrou na rabeta do Bolsonaro muita gente que não era nem conhecida agora está aí ocupando um carguinho público agora que ocupou o cargo público já se garantiu aí quatro anos às vezes oito se foi para o Senado agora vai falar não, agora eu toco o barco aqui sozinho forte abraço e aí começa a tirar contra aí não dá aí não dá é uma incongruência danada para mim o PSL tinha que fazer alguma coisa mas fazer o que também né para você ver eu acho que o partido também não tem que fazer nada quem tem que fazer somos nós aqui e ir desmascarando esse pessoal aí que começou a trair aí o partido começou a trair Bolsonaro começou a trair o povo que votou nele e aí para a próxima eleição não votar mais num canalha desse aí então está aqui a minha opinião dia 26 próximo domingo 14 horas aqui em São Paulo no MASP na frente do MASP não MASP é para canhoto na frente da Fiesp aqui que é quase na frente né para quem conhece aqui é um na frente do outro quase então vamos lá vamos nos manifestar vamos mostrar a nossa indignação para com o nosso poder legislativo e as pautas são claras MP 870 com voto aberto que trata dos ministérios inclusive parece que já acertaram aí parece que vão votar até amanhã isso aqui então está querendo antecipar antecipar para justamente desinchar aí a manifestação né causar uma divisão menos gente e tudo mais mas além disso vamos supor que eles votem amanhã e dê tudo certo mesmo assim ainda vai ter a operação Lava Toga que é importantíssima para investigar os ministros do Supremo e dos tribunais superiores do nosso país também tem o pacote anti-corrupção do Sérgio Moro que também tem que ser aprovado e a reforma da Previdência proposta pelo Paulo Guedes eu incluiria aí mais uma pauta o decreto do armamento também hoje tiveram 13 olha que número cabalístico 13 governadores de estados que fizeram uma carta aberta contra o decreto que flexibilizou o acesso a arma de fogo olha que legal a maioria desses governadores aí são do PT quando não é do PT são de aliados por exemplo o Dino lá do PC do B do Maranhão Barbalho lá do Pará então você vê o naipe da galera aí que mandou essa carta como se o estatuto do desarmamento tivesse resolvido algum problema com relação à violência no nosso país eles ignoram que de 2003 para cá a violência só aumentou então agora ignoram totalmente e ignoram que no primeiro trimestre desse ano já diminuiu em 25% o número de assassinatos no país será coincidência? é isso que a gente vai ver nos próximos capítulos forte abraço e até a próxima